Olá pessoal, nessas vídeo-aulas agora, vou estar mostrando um pouco mais a parte prática e em continuidade as aulas teóricas sobre segurança da informação, ok? Agora vai ser uma coisa mais gostosa de se ver, porque muita coisa teórica realmente fica um pouco cansativo de se ficar lendo e ouvindo, né? Então agora vai ser uma coisa um pouquinho mais legal. Vou falar um pouco dessa vídeo-aula aqui, uma sequência delas que vai ter mais pela frente sobre como vocês poderão fazer para quebrar senhas de arquivos WinRAR que estão com senha ou seja, estão bloqueados para que vocês possam estar extraindo o arquivo que está compactado. Então tem um programa específico para essa finalidade que eu vou estar mostrando para vocês. Antes de estar mostrando isso, vou mostrar para vocês um pouco sobre o site informaticom.com.br do professor Neri. Nesse site vocês vão encontrar centenas de vídeo-aulas, tá? São mais de 7 mil vídeo-aulas sobre os mais variados assuntos. Vocês podem ver aqui na parte da esquerda, Delphi, Java, Moodle, inclusive 3D Game Studio, como vocês fazem para construir jogos, computação gráfica com 3D Studio Max, enfim, muita coisa aqui. As fotos que o professor fez nas palestras pelo Brasil todo, inclusive no exterior. E aqui é a parte de como vocês fazem para estar adquirindo as vídeo-aulas, as formas de pagamento, como vocês fazem para entrar em contato e seguindo o professor no Twitter, no Facebook, ou seja, bem completo, bem fácil, bem triativo para vocês poderem estar vendo as vídeo-aulas. Eu mesmo já fiz muitas vídeo-aulas com o professor e vale a pena, pessoal, que tem muita coisa bacana, muita coisa legal e eu meurei muito o meu conhecimento sobre muitas coisas aqui das vídeo-aulas. Certo, pessoal? Então, dando sequência agora aqui, o programa que faz com que vocês possam estar descobrindo a senha de aqui dos bloqueados se chama-se RAR Password Unlocker. Dizem centenas de programas que vocês podem estar fazendo isso. Muitos são pagos, outros são gratuitos, tá? Esse eu achei muito bom, muito prático, muito eficiente. E vocês podem estar testando ele por 30 dias. Tá aqui, Free Trial. E depois, aí vocês vão ter que estar comprando o programa devido ao término do prazo de teste. Tá legal? É só vocês virem aqui, Free Trial. E no download aqui, vocês podem estar fazendo o download de uma boa. Tá legal? Eu praticamente já baixei o site, o programa do site, né? E tá aqui, na direita aqui. Só que antes de abrir ele, eu vou pegar um arquivo, um texto qualquer que eu tenho aqui. Por exemplo, um arquivo de física sobre teoria da relatividade. Então, eu vou estar compactando ele para eu ir em RAR, né? Adicionar para o arquivo. Tá aqui, breve, história da teoria da relatividade. E vou estar colocando em avançado. Configurar a senha. Eu vou colocar somente duas letras. Eu vou explicar o porquê depois, com duas letras só. WS. Vocês podem colocar mais letras e mais complicadas, tá? É só um exemplo. Dou OK e dou OK. Tá aqui. Arquivo, RAR. E abrir ele, vocês podem ver que tem um asterisco aqui, dizendo que está com senha e bloqueado. Então, vocês vão tentar abrir. Não vai dar, vai pedir a senha, que é a WS, certo? Então, eu não vou fazer esse WS, porque eu quero abrir pelo programa. Então, eu vou abrir o programa aqui, RAR. Tá aqui. Vocês podem ver que existem tipos de ataques, para que vocês possam estar descobrindo a senha. Força bruta. Tamanho, carácter. Algum dicionário, como tem uma série de palavras, que pode estar o programa buscando por esse dicionário. A opções dele, de autogravação. Mas, vou colocar esse recobre aqui, de força bruta, o ataque, certo? Eu vou abrir o programa. Tá aqui, breve história da atividade. Abrir. Feito isso, o programa já está marcado aqui em cima. E vou colocar iniciar. Tá começando a ler. Aqui embaixo, vocês podem ver as letras que estão procurando. E achou. WS, certo? Que é a senha que a gente tinha colocado anteriormente. E dá OK. Aí, você pode depois vir aqui, que se não souber a senha, você coloca WS. OK. Tá aqui. Certo? O texto todinho. Por que eu coloquei somente duas letras? Foi o seguinte. Ele é um programa de força bruta. E, geralmente, o programa de força bruta, quanto mais complexa for a senha, mais ele vai demorar para procurar. WS é uma senha rapidinho. Você pode colocar R, maiúsculo, 7, 8, 9, D, maiúsculo, X, maiúsculo, Y, minúsculo, alfa, algum caractere especial. Se fizer isso, vai ficar uma senha um pouco maior. Só que vai demorar muito, mas muito tempo mesmo. Pode demorar a questão de horas, dias. E, por incrível que pareça, é da semana, meses ou anos. Porque é um programa que você vai tentar, um por um, saber qual letra vai ser disponibilizada para poder estar descobrindo a senha do arquivo compactado. OK, pessoal? Então, é um modo de vocês poderem ver que a senha é muito, muito importante em tudo que vocês façam. Vocês podem estar colocando senha nos seus arquivos, em vídeos, para que vocês possam estar protegendo, geralmente, uma senha grande, que possa variar entre 7 ou 8 caracteres que contenham arquivos numéricos, arquivos com caracteres especiais. Mas, é muito mais difícil de ser burlados de qualquer outro que vocês possam colocar senhas fáceis. 1, 2, 3, ou 1, 1, 1, 1, e assim por diante. OK, pessoal? Então, esse é um arquivo que eu coloquei aqui, que está com senha, está bloqueado. E esse programa aqui, que vai estar desbloqueando o arquivo compactado com a senha. Espero que vocês possam estar usufruindo desse tipo de programa, para vocês poderem descobrir as senhas. Por enquanto é só. Até uma próxima aula aí, pessoal. Um abraço.